Olá, no ar o radar, muita música, informação e muito mais pra ti aqui na TVE, a TV de todos os gaúchos e gaúchas. Tu tá ligado no programa de todas as tribos, graças, claro, ao sinal digital da emissora e também à internet. É só digitar tve.com.br no teu navegador que a gente passa a dominar a tela do teu computador ou dispositivo móvel, onde quer que tu esteja. E no programa de hoje a gente fala sobre o Festival Africanidades que rola no primeiro final de semana de novembro. Tudo isso regado à música de David Arcaide, o som nosso de cada tarde desta quarta-feira. Manda ver aí, meu bruxo. Um, dois, três, quatro... Johnny É um cara tão triste Toda noite ele caminha sozinho Pelas ruas à procura de um amigo Com quem conversar E beber um bom vinho Johnny é um cara legal Só precisa de alguém para contar seus segredos Johnny Só quer jogar a conversa fora Tomar um trago no boteco com um amigo E nem pensar em ir embora Jogar buraco e fumar o seu cigarro Pra esquecer a sua roupa Johnny Johnny É um cara tão triste Escuta discos de rock Sua sala está sozinha E precisa de um amigo Com quem conversar E beber um bom vinho Johnny Johnny É um cara legal Só precisa de alguém Para contar seus segredos Johnny Só quer jogar a conversa fora Tomar um trago no boteco com um amigo E nem pensar em ir embora Jogar buraco e fumar o seu cigarro Pra esquecer a solidão Jogar buraco e fumar o seu cigarro Pra esquecer a solidão Jogar buraco e fumar o seu cigarro Pra esquecer a solidão Música A noite acaba e acaba também A alegria de Joane, nossa amiga, mais um dia de tristeza que já vem E agora te liga nesse evento que vai rolar no início de novembro para divulgar a cultura afro atual É o Festival Africanidades, vai ter roda de conversa, workshop, desfile de moda, música, dança e gastronomia e muito mais E quem fala mais a respeito são os músicos e organizadores da iniciativa Negro Moura e o MoJop Tudo bem, gente? Tudo bem Bem-vindos aqui ao Radar, vamos falar sobre o festival, como é que ele foi idealizado, qual é a proposta desse evento aí O que ele pretende mostrar? Bom, então primeiramente boa noite para os ouvintes aí que estão nos assistindo Eu sou o Negro Moura e o evento foi organizado Organizado para fazer África e Brasil Para que a gente possa estar fazendo um evento organizado aí Para apresentar um pouco da cultura hip hop, um pouco da cultura da roupa Várias culturas que a gente juntou para que a gente pudesse estar demonstrando a união A união entre nós, assim, Brasil e África Ele está organizado, a organização é feita por um coletivo, na verdade, pessoas, imigrantes e brasileiros Mas a população também pode ajudar nessa produção aí Porque tem uma campanha de financiamento deste evento, né? Sim, é só botar lá Apoia-se, né? Entra no site, né? Do Apoia-se Para que você possa estar Possa nos ajudar aí A nos contribuir Porque esse evento para nós vai ser Como é que eu posso dizer? Tudo de bom Né, o Mojop? Dá um... Boa noite Eu queria Cumprimentar todo mundo que está ali Como o Negomu ali falou O evento é um festival africanidade Que a gente vai fazer Que vai acontecer dia 3 de novembro Aqui em Porto Alegre Estamos convidando todo mundo que seja imigrante Ou cidadão daqui Estamos convidando todo mundo E precisamos de apoio e ajuda de todo mundo Lá no Afro-Sul do Modê, né? E são 12 horas Serão 12 horas, né? De atividades lá ininterruptas, né? Que atividades aí o pessoal vai estar conferindo lá Que outros, né? Outras atrações Além de vocês Vocês vão estar participando, né? Sim Sim, vamos estar participando Passa aí, Mojop A festival africanidade vai ter música Vai ter dança Moda Gastronomia E etc Vai ter muita coisa Muita surpresa também Muita coisa que a gente traz da África E vamos ter convidados que vão vir lá da África também Só pra assistir esse evento Mojop, tu tá desenvolvendo um trabalho aí com rap, né? E também com funk agora Tá dialogando com o funk brasileiro E como é que é isso aí, cara? Tá Quando eu já comecei a fazer rap faz tempo Antes de vir no Brasil Quando eu cheguei aqui Eu entreguei o grupo rap Conachoa aqui do Viamão Que o Nego Mua faz parte A gente fez alguns trabalhos Aí agora Agora eu tô Tô num grupo chamado Tropa do Senegal Somos cinco mais ou menos E a gente tá fazendo um novo projeto Só pra cantar funk em idioma diferente Cara, os imigrantes africanos aí tão mudando, né? Enfim, tão influenciando muito aqui No cenário populacional de Porto Alegre, né? Que países vão estar representados lá no festival no Odomodê? Lá no festival vai ter senegalês, angolano, ozeiteano, o nizeriano Posso dizer, África e todos os imigrantes africanos Que tu mora em qualquer cidade que tu pode morrer na África Você tá convidado Já temos alguns artistas que já estão aqui no Brasil Já faz tempo Eles também vão participar nesse evento E os ingressos, Grisada? Como é que faz aí pra adquirir? Os ingressos Os ingressos é só como eu tinha passado, né? Um relato É... Apoia-se, né? É só botar lá www.apois.africanidade E já saber como se adquirir É... 30 reais o ingresso pra galera que quiser comprar na internet, né? Via internet É só botar www.apoia.se Barra africanidade E nos ajudar E também não esqueça, né? Compareça lá Venha participar desse grande evento que vai estar ocorrendo lá no Odomodê, né? Pra... aí vai ter tanto o pessoal do Rio Grande do Sul Quanto da África aí E eu quero pedir pro Mo O Mo Falar na língua dele Que ele tá... eu disse Fala a tua língua Ele ama falar em português Mas fala tua língua Pra que daí a galera possa tá entendendo mais do pessoal lá Fala aí, meu amor Mas... agora tu traduz pra nós aí, velho Valeu a participação aí, gurias Todo mundo convidado, então, aí pro festival Vou lá conferir, hein? O Radar vai pra um rápido intervalo e já volta Continuem ligados aqui na TVE O Radar vai pra um rápido intervalo e já volta Diga que vai... que vai ficar... aqui comigo nesse bar Toma um trago ali... vamos conversar... E conte como foi seu dia E conte como foi seu dia Se lê um livro bom E conte a história Se fez uma canção... vamos tocar... Me diga qual o tom... vamos começar... vamos chamar nossos amigos pra dançar... É bom relembrar... a sua companhia... vamos curtir um show de rock pra... E te saudar... tomo um trago aí... vamos conversar... Toma um trago aí... vamos conversar... me conte como foi seu dia... se lê um livro bom... me conte a história... Se fez uma canção... vamos tocar... se fez uma canção... vamos tocar... E diga qual o tom... se fez uma canção... vamos tocar... E diga qual o tom... se fez uma canção... vamos tocar... Vamos chamar nossos amigos... Vamos chamar nossos amigos... Vamos chamar nossos amigos... Vamos chamar nossos amigos... vamos tocar... David Arcade aqui no Radar. Bem-vindo. Obrigado. Cara, ouvindo assim teu som, né? Outras músicas aí que eu vi, tuas, dá pra situar um pouco o teu gênero aí entre o blues, o folk e o rock. É por aí, cara? É por aí, cara. Folk, o nome do disco que eu tô lançando, inclusive, o EP, deixa eu pegar aqui, é rock, blues e outras histórias, porque são todas as histórias musicais e de bebeleira também que tem por aí. Velho, teu parceiro aqui eu achei que fosse um dos impossíveis desse projeto, mas já o cara já é de um outro projeto aí, né? O Lucas, né? O Lucas, que toca comigo no Sopranos, no qual eu sou um dos integrantes, né? Fabiano Nasio e Sopranos, outra banda que a gente toca junto. E é massa, assim, então é fuder que a gente consegue compartilhar momentos separados, né? Sopranos também fazem música fora do Sopranos. Vários projetos tu tens, né, cara? Fala um pouquinho pra gente aí sobre a tua trajetória musical, tu tá há 20 anos aí na estrada, né? O que que tu vem produzindo aí até aqui, cara? Pô, cara, eu toquei por 9 anos, quase 10 na Los Arcaides, foi uma banda da região metropolitana, muito importante, né? Foi uma grande história. Depois toquei na Agamassa, que foi um projeto com o Fabiano também, que era eu, o Fabiano, o Marcos Consato, dos Fechecleres, e o outro colega também, que foi uma banda massa que também rolou. rolou, a banda durou pouco tempo, toquei em outros projetos também, depois fui, parei um tempo, fui estudar, fui conhecer um pouco mais da música, né? Eu fiquei muito tempo preso àquela ideia da música comercial, então eu vivi a época que o rock da efervescência do indie, do mod, do rock alternativo, que tava muito forte, muito presente, e acabou que em um determinado momento eu tinha que parar e respirar, e aí eu voltei pra essência, né? Então eu comecei a escutar o blues e o folk e tentar buscar a essência pra fazer minha música. Cara, e pra esse trabalho autoral aí, né? Quais são as, enfim, as influências, né? O que que tu andaste ouvindo aí que contribuiu pra essa sonoridade que tu vem fazendo agora? Olha, cara, eu tenho ouvido muita coisa, mas basicamente eu tive que voltar lá no prézinho, então eu comecei a escutar Robert Johnson, Rony Wolf, comecei a escutar Bob Dylan, comecei a escutar esses caras dos anos 30, dos anos 30 aos anos 50, que fizeram diferença no rock, no folk, que foi referência pra eu conseguir construir esse trabalho, né? Que ele é diferente, porque ele é um trabalho, quem escutar o EP, tem no YouTube, vai conseguir ver que ele é pra ser desse jeito, entendeu? Ele é pra ser simples mesmo, a linguagem dele é pra ser isso aí mesmo, não é, eu não quis enfeitar, gastar recurso com um monte de coisa que não é a linguagem que a música quer dizer. Eu quis fazer uma música realmente simples, que converse com as pessoas, entendeu? Que a pessoa consiga escutar e dizer, pô, eu tô escutando uma coisa que parece que eu tô na sala da minha casa escutando uma moda de viola. Velho, mostra pra gente aí o teu CD de novo aí pra gurizada. Aqui é o EP. Consegui. Aqui é o EP. Segura aí um pouquinho. E outra coisa, velho, essas letras aí, cara, que histórias elas contam? Então, a Johnny conta a história de um cara solitário, à procura de amigos pra conversar, como diz a letra. E todos nós somos um pouco de Johnny, né? Às vezes a gente tá sozinho, precisa de alguém pra conversar, tomar um vinho, curtir um disco. O Lobo Solitário é uma história do... Na verdade, eu acho que é a história minha, depois que eu saí da banda que eu toquei por mais tempo, que eu precisava, assim, buscar a minha essência. Então, eu sou o Lobo Solitário, o cara que procura de um lugar pra tocar o violão, tomar um vinho, fumar um cigarro. E me conte como foi seu dia, é uma história bem pessoal, entendeu? É uma história que eu tive com o meu irmão, então eu acabei nascendo a música, assim, foi bem bacana, assim. E como é que rolou, cara, a produção desse EP aí? Então, cara, assim, esse EP aqui, que você tá vendo, foi todo artesanal. Eu fiz tudo. Até a capa. Até a capa. A capa, na verdade, eu tenho que agradecer ao Adraldo Castro e ao Ricardo Farfiza, né? Porque quando eu fiz a montagem da foto, eles disseram, bah, isso aí é capa de disco. Aí eu, bah, ficou aquilo na minha cabeça, né? Daí eu peguei e montei. E eu fiz tudo, entendeu? Isso aqui é o verdadeiro punk rock, né? Faça você mesmo. Faça você mesmo. Então, eu fiz tudo. Pode crer, David. Muito legal, cara. Muito legal o teu trabalho. Parabéns aí. O que a gente vai ouvir na sequência? Vamos ouvir mais uma, né? Vamos, então a gente vai ouvir agora Lobo Solitário. Mas antes aí, diz pra gente onde é que tu vai tocar, cara. Tem show marcado aí ou não? Então, cara, tem um show que vai rolar. Eu fiz o lançamento do disco, do EP, no Quinta Provocativa, que é um movimento que tá acontecendo em Porto Alegre agora, que é um... A ideia é um espetáculo, não é exatamente um show de música, mas é um espetáculo que reúne todas as artes. E foi bem bacana, aconteceu no Parnafernalha, no último dia, na última quinta-feira, 10, né? E então, vai acontecer de novo no próximo mês, novembro, e ainda não tem a data confirmada, mas eu vou tocar de novo lá. E depois tem Curitiba e Florianópolis. São duas paradas que eu vou fazer. Beleza. Parafernalha aqui, então, mês que vem, Curitiba e Floripa. Antes de encerrar o programa, então, a gente precisa falar, claro, da nomeação do patrono da Feira do Livro, ou melhor, da patrona Marô Barbieri. Foi escolhida hoje para a edição de 2019. Ela é a quarta mulher a ocupar esse posto da feira, que chega à sua edição 65. Esperar agora o início do evento, que neste ano ocorre entre 1º e 17 de novembro. O Radar de hoje vai ficando por aqui, lembrando que tem reprise desta edição às 11h30 da noite. Antes de encerrar, a gente confere mais uma com os nossos convidados aqui. Depois tem Consumidor em Pauta aqui na TV. É uma ótima noite e até amanhã. É contigo, David. Valeu. Eu sou um louco solitário Caminhando pela mata A procura de um lugar Pra descansar Pra fumar o meu cigarro E beber o meu chá Sem incomodar Ninguém Nesse mundo tão vulgar Eu sou um lobo Solitário Que de posse Tenho apenas O meu velho Violão E o violão Que de posse Mesmo assim Eu faço um som No meu coração Sem incomodar Ninguém Nesse mundo tão vulgar Acredite Nessa vida Existe esse lugar Feche os olhos Limpe a mente Que você vai encontrar O seu lugar O seu lugar O seu lugar O seu lugar Eu sou um lobo Solitário Caminhando pela mata A procura de um lugar Pra descansar Pra fumar o meu cigarro E beber o meu chá Sem incomodar Ninguém Nesse mundo tão vulgar Acredite nessa vida Existe esse lugar Feche os olhos Limpe a mente Que você vai encontrar O seu lugar O seu lugar O seu lugar O seu lugar Até a próxima No meu sangue Tchau.